O estadiamento de patologia clínica, então eu vou tirar aqui, eu entro com a sorologia. Então, faz parte do meu exame de triagem, o ELISA rápido da IDEX. Eu percebo muitas vezes que ele é capaz de detectar situações de positividade que o ELISA convencional e o RIF convencional não detectam. O que eu faço com isso? Uma vez a sorologia foi positiva, eu já parto para tudo. Eu já vou fazer o PCR, eu vou fazer o estadiamento clínico do meu paciente, laboratório clínico. Se esse paciente é assintomático, eu estabeleço o protocolo do estágio 1 do brasileixe. É aquele animal sorologicamente positivo e parasito negativo. E isso já se estabelece em alguma conduta que o brasileixe está redefinindo qual seria, que antes era leite tech, dose dupla, mas a gente não tem no mercado. Logo depois, ao mesmo tempo, esse paciente faz o estadiamento. Como eu trabalho com um laboratório muito composto pela IDEX, então eu utilizo a ferramenta da bioquímica completa, onde entram as proteínas, onde entra o estadiamento renal, o exame de urina faz parte dessa avaliação, o ultrassom faz parte dessa avaliação. E as proteínas, eu sempre fui muito fã de proteínas. Então, proteínas totais, em 2005, em Palermo, eu apresentei um trabalho no Congresso, onde eu vi uma similidade que depois o Fábio Nogueira confirmou no doutorado dele, um marcador de infecciosidade. Animais com fração albuminoglobulina inferior a 0,6 eram animais que tinham parasita na pele. E isso denotava o animal que tinha uma hiperglobulinemia. Então, a hiperglobulinemia é um indicador de infecciosidade, transmissibilidade. Então, eu sempre lidei muito com isso. Quando a IDEX trouxe a proteína C-reativa para o Brasil, eu tinha lido um trabalho do Guedes, onde ele mostrava a utilização da proteína C-reativa. Então, logo que foi lançada, a proteína C-reativa caiu na minha avaliação laboratorial, não só na leite maniose, mas em tudo. Todo paciente doente faz PCR. Então, eu percebi que a gente é doutorinha humana. Todo mundo doente que chega no hospital faz PCR. Tanto que, no início, muita gente confunde com o exame molecular. Então, a proteína C-reativa hoje é um marcador, para mim, de afecção sistêmica. E na leite maniose, ela me ajuda muito. Ela é mais um parâmetro para eu avaliar se esse animal está num processo sistêmico em regressão ou se ele está num processo que está em evolução. E aí, o paciente que entrou não tem leite maniose, mas tem uma proteína acima de 10, por exemplo, eu falo para a gente, esse bichinho aqui, alguma coisa ele tem. Eu tive um que teve morte súbita, que tinha toda a parte de exames normais, a proteína C-reativa dele era acima de 10, ele teve uma morte súbita e era uma intoxicação. Mas o cara é duro, sabe? Então, a minha experiência com a proteína C-reativa, ela é uma experiência positiva. Assim como é com o SDMA. Eu acho que a Heidex, ela proporciona para a gente coisas novas.